O baninho, com as hélices protegidas e aquilo. Uns brancos. Vim no corte. E ainda só o vi em catálogo. Eu já tenho visto, mesmo com o vento e tudo, aquilo já se aguenta como não. Já tem a eletrónica a funcionar, é que compensa aquilo. A pessoa só diz... Ele diz que antes de arrancar que tem que pôr x segundos a não sei quantos metros, a partir de que é para o gajo aprender. Mas a partir daí... Eu vi um dos gajos da Sky High a fazer-me passar por aqui, que é maluco. O gajo estava a comandala, ao pé do Ritz, que está em segundo apartamento da Joaquim Tona de Aguiar, que não é o Castilho. E o gajo... O gajo estava a dizer o que as pessoas vão fazer. Mas não só vai para ali. Aí vai. E se ele ficar sem bateria, ele volta para baixo e a terra sozinha. Eu já fico... Antigamente... E ainda vejo muito regatas de barcos à vela. Que se vende. Uma bolha. E normalmente é feito como um helicóptero. Uma bolha. Que vai ser útil, nunca tão. E os helicópteros chateiam os barcos. Agora os gajos já conseguem fazer... Já tem visto imagens. Gajos em lanchas a motor. Mas a abrir, bem a abrir. E o gajo ali ao lado a aguentar aquilo. Os drones já, os drones. Com drones? Com drones.